Warzone solo sem lag, apenas. E mano, o que botaram? Provas de ferro solo. Eu tava esperando esse modo chegar já faz um tempo, que é basicamente aquele modo com a vida maior, e na solo deve ficar, vamos, perfeitinho. E eu tava usando o gordinho verginho, porque eu tava jogando na Rebirth, e cara, é muito engraçado, sem saboar com o gordinho verginho assim, do nada os cara fica tipo, sem reação, tá ligado? Mas eu vou voltar pra Woz aqui, e dane-se, pra radar. É que quando você tá de gordinho verginho, os cara rusha de um jeito totalmente sem medo nenhum em cima de tudo, tá ligado? E atrapalha um pouco. Mas vai ser a primeira vez que eu vou jogar Warzone solo sem queda de FPS, cara. Nossa, eu não sei também. Beleza, vamos fingir que esse cara não tava de hacker. Meu Deus, a mira grudando atrás da parede, véi. Isso aí, véi. Caraca, mó legal morrer pra hacker. Uou, legal. Uou, uau, uau. Beleza, bem recebido. Ah, tá, alegria. Eu queria ter pego as duas kills, mano. Tentei ainda, tá ligado? Porque o outro carinha já tinha tomado dano. Não é de boa esse daqui também. Pera, não. Não tem. É massa. Tem um cara que... Mano, isso foi literalmente um déjà vu da outra partida. Tomar... Não. Deixa eu ver se dá certo. É bom pra dar bait, tá ligado? Tipo, uns tirinhos ou nada assim. O cara pensa que você tá trocando... Bobo. Que bom. Somou, somou. Nossa. Somou, somou. 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 Que valor de Deus aí. Quanto cara que tem aqui, na moral. Não vejo, não vejo. Não vejo, não vejo. Mano, eu tô varando a pedra, cara. Não é possível. Tá. Foi de base, foi de base, foi de base, foi de base, foi de base. Não divide. Eu vou usar essa partida na intro, tá ligado? Como eu não falei muita coisa. Mas é, não tem o que fazer. É. Uma parada que eu achei bem ruim nesse modo é que... É muito cara. Quer dizer, é ruim, só que é bom. Só que é ruim. É mais ruim do que bom. Não sei explicar. Não sei. Foi mal. É que as paradas são muito caras aqui, né? O Wavy é 6 mil, o loadout é 15 mil. Sendo que no padrão é 4 mil e... Quanto que é o loadout? 10 mil, né? Aí é bem difícil de pegar o loadout. Só que esse time to kill tá muito gostosinho. Tipo, se você precisar dar uns tiros, tá parecendo bastante Apex, né? Eu nunca joguei Apex, mas só de ver o tempo que demora pra matar, tá parecendo um pouco com Apex. E é bem da hora, mano. Bem da hora mesmo, tô gostando. Nossa, é muito... Mano. Top. Top, top apenas. Top. O padrão do time to kill do Warzone tinha que ser esse. Pelo menos na solo. Eu não sei. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas é muito bom, velho. Porque aí quem tem a mira boa aqui acaba ganhando a gunfight, né? Pelo menos pra solo serviria, assim. Agora quando você enfrentar vários times, eu não sei como fica. Eu vou tentar ficar segurando dinheiro pra comprar o loadout, mas eu acho que vai ser bem difícil. Tem que dar sorte, na verdade, de pegar alguém que tenha dinheiro também pra conseguir pegar o loadout de boinha. Muito gostosinho de jogar sem queda de FPS. Ah, é. Ó, a caçada tá aqui perto. Ó, ele demorou mal... Ah, ele tá de LMG. Vai falar, ele demorou mal, tem pão pra mirar em mim. Beleza. Ah, esse LMG me persegue. Ah, eu deixei ali a 69 FPS só pelo meme mesmo, porque eu não vou colocar muito estresse no PC. Tipo, eu pego uns 150 FPS, mais ou menos, com esse setup. Mas eu mostrei pra vocês, né, como ficou. Ficou meio apertadinho por causa do meu gabinete, pá. Então, nem... E meu monitor só vai até 65 mesmo. Ai, cara... Meu Deus, mano. Tá, você não tava esperando eu vim dali. Mano, que susto. Pior que... Imagina o cara tá andando ali de boa e vem uma Rose na frente dele, assim, do nada. Ó, mas eu fico muito distraído comentando. Aí eu fico meio nessa. Será que eu compro o EV? Porque, né, o EV eu consigo pegar alguma kill. Só que é meio difícil de conseguir pegar o loadout depois, porque tá 6 mil, véio. É, eu vou pegar o EV mesmo. Dane-se. É, é, é... Não tem como. Ó, tem um cara aqui do meu lado. Ah, tem dois caras. Nossa, esse EV foi muito bom, véio. Cê é louco, cê é louco. Calma aí. Fala. Nós dois que abriu no colete. Deixa eu dar um baitzinho, né. Nossa, ele sentou... Mano, ele saiu pelo lugar que eu dei bait. Como assim? Tá. Cara, eu fiz muito errado. Eu não coloquei plaqueta em nenhum momento. Sobrou esse carinha aqui da frente. Eu tô... Eu tô coisado, tô coisado. Mas é, esse EV me salvou. Só que agora eu tô sem grana, né. Esse que é o problema. Ó, os vizinhos tão com a mão, mano. Trofe system salvando. Esse maluco tá chato, hein. Isso tudo é mais. Só vai. Caraca. O maluco imortal. Deixa eu subir aqui. Aqui dá pra pegar vantagem nele. Já pegou umas plaquetas também. Porque tá... Fuse bad. Será que ele veio no bait? Aí ele pegou o carrinho. Aí pegou o carrinho. O vaso. O maluco tá muito assustado, véio. É mais ou menos essa diferença que faz você usar a Rose, né. Porque se eu tivesse de gorginho e verdinho, o cara ia vir me comendo com toda certeza. Apesar que ele tentou stunar, né. Três vezes. Caraca. É, agora... Agora sim. Ah, agora... Gostei, mano. Especialista, mano. Tá, pelo menos agora eu tenho uns perks. É como se eu tivesse de classe, só que uma classe bem bosta. CLMG é boa, só que é ruim. Eu não curto muito o feeling dela. Essa que é a verdade, né. Mas eu vou ter que fazer uma thumb com ela aqui, porque eu não vou conseguir pegar meu loadout, mano. Eu acho que não. Aqui. Ué, véio. Não entendi, mano. O que que ele entrou aqui? Tá, agora eu entendi. Ele deve ter visto esse cara aqui. Tá. Pô, tô pegando bastante kill até agora. Tô um pouco mais agitado. Ih. Onde, mano? Ah, se pá, foi esse... Que? Eu tô cego? Se pá, foi esse cara que o maluco viu lá, o carinha do paraquedas. Por isso que ele entrou. Eu tô cego, na moral. Pegando meu... Deixa quieto, eu vou comprar EV mesmo. Ah, o cara tá aqui em cima, véio. Ainda bem que eu comprei EV de novo. O maluquinho fica campeando em cima de casa não é muito a minha vibe. Ah, eu tava de Trophy System, né. Deixa eu tacar o Trophy System aqui. Antes de eu ser deletado apenas. Essa máscara... Ah, a máscara de novo. Sabia, véio. Essa máscara é uma das piores coisas. Podia ter um botão pra você colocar ela, porque ia atrapalhar muito. Ele tava confiando no gás, mano. Ai, ai. Aí sim, Trophy System os cacete. As coisas tão dando certo. Tá estranho. Tá estranho, tá estranho. Um monte de cara me expectando. Aí eu já começo a ficar nervoso. Ah, mas os vizinhos tão muito loucos, véio. Da cabeça, mano. Tá tudo doidão mesmo. Tá tudo... Tudo brisante. Tá, tá. Veja. Vem aqui bem de boa. Sem tirar. Só... Não! Mano. Mano, vai se ver. Vai se ver. Vai se ver. Vai se ver. Morrei por causa da máscara. Mal legal, véio. É, eu deu até um lixo. Aí sim. O cara ataca 50 stun. E eu que sou o lixo, né? Beleza. Suave. Eu acho que eu sou o lixo porque eu não fiquei stunado, né? Pô, eu tô virando um quebrador de escudo profissional aqui. Não morre os caras. Pô, morreu muito rápido o lobby, tá ligado? Com certeza deve ter algum hack. Aí eu vou tomando tiro. Pô, escudinho. Salvo. Salvo demais. Fiquei com um de vida aqui. Nossa, que feio. Eu odeio quando eu fico nervoso do nada. Aí começa a pinar tudo. Nas partidas que eu tava jogando melhor, eu tava de boinha. Aí agora eu tô nervosão. Que isso? Que que isso? Explica. Ah, sorte do gajo. Ganhamos um partidinho bem... Mais ou menos. Tá bom, tá bom. Pelo menos ganhamos um outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.